As skins do Loozinho continuam cada vez mais lindas, e eu sei que vocês sentem falta de comprar o RP do melhor jeito possível. Pois é, a Gifts Bazaar agora é Bonox! A mudança se deu para que eles pudessem fornecer a melhor experiência possível pra quem mais importa. Você, a marca, é nova, mas a equipe que trabalha nela é a mesma que vem há dois anos fornecendo Gifts Cards a mais de 500 mil jogadores que confiam nela em razão de sua segurança e agilidade. E pra comprar no site vou mostrar que é super simples. Clica no link que eu deixei na descrição e também no comentário fixado e cria sua conta. Entrando no site você vai ver que a gama de opções continua muito vasta, e agora temos também, estão aclamados Gifts Cards para TFT e Legends of Muniterra. Eu vou simular uma compra no Loozinho aqui pra não perder a tradição. E aqui selecionado, você pode agora clicar para adicionar ao carrinho. Isso mesmo, você pode colocar Gifts Cards aí de diferentes jogos e depois pagar tudo junto. De qualquer forma, o processo é o mesmo. Depois que você clica pra comprar, você vai ser levado pra uma tela pra você escolher a forma de pagamento. Escolhido o Pix aqui, é só clicar aqui que você já vai ser redirecionado pra uma tela onde você vai estar efetuando esse pagamento. E depois de efetuado o pagamento, é rapidinho, alguns minutinhos, pra chegar o código no seu e-mail. Ué, Mailin, mas onde que eu coloco esse código? Relaxa, meu bom, vem comigo. Abre o cliente do Looz, vai canto superior direito em loja. Na direita, conta. Na esquerda, resgatar códigos. Insere o código, primeiro nome, sobrenome, CPF, dado de nascimento. Uma vez enviado, vai ser instantaneamente aí acreditar os RPs da sua conta e é só ser feliz. Lembrando que o site é super seguro e se tiver qualquer dúvida, não hesite em contatar o suporte deles que tá sempre disponível para vocês. Agora, por favor, continue esse conteúdo maravilhoso que eu preparei especialmente pra você. É uma fiora top? Me dá, Ken. Tá, a gente vai de Kenem a The Carry aqui, família. Os olhos nunca mentem. Eu vou passar aqui na Tribunch, porque se ela não deu lixo, ela pode estar ali me esperando pra dar tease. Então eu vou aqui por trás. Pra não dar chance... Ah, ela aqui. Oh, safadinha. Eu tô beitando ela, porque o Trando, ele falou que ele queria fazer um Dereguedion só aqui na top lane. Ai, tadinha. Tadinha, não vou puxar não. Jogador de fiora, clássico. Tem um Lissinho aqui na parte de cima do mapa e eu precisava puxar isso. Ó, Lissinho. Jogador de fiora, já tem. Ah, eu podia ter desviado disso, chat. Era só eu andar pra cá, em vez de correr pra cá. Só que ele mirou bem também, o W. Não tem problema não. A gente conseguiu uma kill, tirou o flash do Lissinho. Eu quero dive, eu quero dive. Cadê meu time pra divar? E ela pegou seis. Morreu. Ok, agora a gente ferrou gostoso o jogo dessa fiora. E eu quero continuar jogando split contra ela. Fechou. Dessa vez ela acertou o flash. Também não tinha um pinto do Trando na cara dela. Pressiona ela debaixo da torre com todos esses minas. A gente tem 80, ela tem 37 de farm. Uma delicinha. Essa torre caiu. Eu tô sem energia. Que triste. Toma, toma, toma. Quando o ritmo fatal estaca, mano, você tem que respeitar o Kennen. Porque começa a entrar muito dano. E ela não respeitou e vai perder a torre se o Lissinho não estiver aqui. Só que o Lissinho não tem campo em cima. Então se ele vier pra cá, ele vai ficar sem farm e vai se ferrar no jogo. Deu tudo certo. Ele foi pra baixo mesmo e a gente tá com o dobro do farm dela. Pega esse item aqui, fecha o bota. Bora, rapaziada. Faz o que quiser aí, eu tô aqui no mapa. Eu tô com vocês, filho. Toma, 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 toma. É isso. Top lane dos caras tá frisando, rapaziada. Não tem problema. Você anda pra cima da bot lane dos caras e você mata elas. Eles vão lutar mesmo com vontade numérica? Mesmo com eu aqui, eles vão querer lutar? Aí não, pô. Aí não, pô. Aí não. Aí o Q nem AD fica muito feliz, minha família. Mano, agora que eu reparei. Eu esqueci do mítico. Eu esqueci de fazer o mítico, família. Era pra eu fazer matar craque, mano. Mas não é ruim não, PD. O item é cheatado. Precisa? É sempre bom, né? O mítiquinho. Ih, tomou. Ok. Ataque speed pra caralho a gente tá, hein, filho. Será que eu mato essa fiora só dando auto-ataque nela? Ah, eu tomei esse tampo. Ah, eu tomei esse tampo. Do chat. Eu errei absolutamente tudo. Tudo que era pra eu fazer de errado, eu fiz. E eu matei. Ih, tá tão boa. É, flat de oriano. Caralho, eu pego? Eu pego. Eu tenho PD, pô. É óbvio que eu pego. O que esse cara tava vindo pra cima de mim, mano? Eu tô 9 barra 1, filho. Respeita um pouco. Olha a fiorinha de novo ali. Caralho, velho. Olha o dano disso aqui, família. Isso porque eles ainda vão buffar o Q nem AD, né? Eles vão fazer uma mudança no E dele que vai ser permitido você passar do ataque speed máximo permitido no jogo, que é 2,5. Você vai tirar o cap. Ainda não tá com esse buff o campeão. Olha como é a torre, olha como é a torre, olha como é a torre. Ó, ó. A torre indo embora. Beleza. Aí vamos ter 3. Deixar o mata-crackens. Toma, toma, toma. Ih, você morreu. Vamos jogar bola, vamos jogar bola, chat. Vamos jogar bola! Ai, meu Deus. Não quero mais, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Vou terminar o objetivo. Isso, uma Oriana ali, pô. What the fuck? O que os caras estavam fazendo naquele mato? Tudo doido, tudo doido. Calma que a gente ganha isso aqui, pô. Ok. Vou dar B aqui. Ah, GG. Pô, rapaziada, eu só tô 12 e 1, mano. Eu quero aproveitar mais do que nem AD, véi. Ah, mó vacilação isso. A gente vai ter que jogar mais com esse boneco aqui, porque ele é muito divertido. Caralho, você viu o que aconteceu na primeira partida? O que será que vai acontecer na segunda? Só lembrando aí também, pô. Não se inscreveu no canal ainda? Não deixou o like no vídeo? Deixa, deixa o comentário também se tem algo pra falar. Você quer pontuar alguma coisa que todo mundo saiba? Deixa aqui embaixo que a gente sempre interage. Agora só resta você aproveitar o resto desse conteúdo maravilhoso. Vamos de QNAD de novo. Eu tô pensando em pegar Purificar. Esse Purificar vai ser pra quando o Renekton me der Flash W. E vai ser muito mais difícil de fazer split esse jogo, porque eles têm Nocturne. Meu jogo vai ser bem complicado de executar. Os olhos nunca mentem. Não, o Kai Top tá muito free no Loela. Eu tô na décima partida, ganha Easy Easy. Cara, eu não engano vocês, mano. Vocês acham que eu faço isso parado pelo conteúdo? Mas não, pô. O bagulho é bom. O bagulho é bom de verdade. Tá roubado, o Maokai. Sai, safado. Olha que safado. Pô, stun, rapaziada. Ah, errei isso. Stanei. Matei. Ui, triunfinho. Gostoso. Essa kill, ela foi mais difícil do que era pra ser, porque eu errei aquele meu primeiro Qzinho. É importante você não errar as marcas do QNN pra você conseguir stunar o seu oponente, tá ligado? Ih, caralho. Não morreu? Caralho. Mano, o Nock não morreu, sério mesmo? Eu não entendi, sério mesmo, esse dive deles. É, mas sendo uns Nielba, né, rapaziada, com o QNNzinho AD, uma delicinha. Joga imediatamente na sua solo kill e seja feliz. Continua, continua, continua. Não give a não, não deixa essa wave pro Renekto de graça. Oh, meu Deus, ele tava olhando aqui, ele tava olhando pro bot. Ai, coitado, ele tava olhando pro bot, rapaziada. Fechar a blade. Eu já vou pro bot, mano. Gol, um, três, um. O que é isso? O que é isso, pô? Pegou. Ok, matou. Mano, esse purificar tá sendo cheatado, tá, rapaziada? Eu queria dizer nada não, mas a melhor decisão que eu tomei nessa partida foi vir de purificar. Renekto tá tão fraco que foi solado pro Caçadinho, porque eu paro o W, porque o QNAD, ele dá muito auto-ataque rápido. Eu tenho ritmo fatal, eu tenho item de ataque speed, então o DPS com o W maximizado é bem maior. Que aumenta o dano da marca e também da skill. Cadê o time? Meu Deus. Meu Deus. Cara, foi no limite ali, mano. Nossa, o QNAD tá muito mais forte do que eu imaginava, mano. Tô trocando porrada com os caras mili-range. E aí, Vladzinho? E aí, Vladzinho? Tava olhando outro lugar também no mapa? Tava olhando outro lugar também no mapa? Esses caras tão muito avoado, família. Ou tá olhando outro lugar no mapa, ou tá com o contatinho no zap. Ali, tá ligado? Em pleno 2022, não tá focado no jogo. Eu vou expletar, não vou me juntar com o time ali, não. Vai deixar levar a torre, Renekto? Ok. Pegamos o T2. A Kalista morreu de novo. Lembrando, ela é quem tava forte lá. Então, ela morrendo. Meu time tá pegando vantagem e tirando o tempo do cara mais forte lá. Tempo que ele tá morto, tempo que ele não tá farmando. Tempo que ele não tá farmando é tempo que ele tá ficando fraco no jogo. Enquanto eu só tô crescendo em nível. Beleza, tá com 3.500 na base. Bora, Dalio. Agora eu tô giga pra jogar. Morreu. Peguei esses caras. Ok, morreu também. Toma. Morreu também. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais alguém? Ninguém? Ok, Aralto é nosso. Os caras quiseram peitar o QNAD, bando de maluco. Isso é normal. Olha meu chat, rapaziada. Os caras tão perguntando. Que porra é essa me pingando? Isso é normal? É o QNAD do Mailinho, rapaziada. É o QNAD do Mailinho, porra. Vem, vem. Eu sou o Shuriken. Eu sou o Shuriken na cara. Eu sou o Naruto, porra. Eu sou o Naruto. Ih, viado. Vou levar tudo aqui, tá? E daí a gente levando o Inib Bot, é muito fácil de conseguir pegar a Baron. Já vamos pro Baron. Ok, flechei. Ai, que merda. Sai daí, gente. Sai daí, sai daí, sai daí. Não tem por que lutar, não. Não tem por que lutar, não. Só sai, só sai, só sai. Tá ótimo, levamos o Inib. É que eu tava sem purificar ali, mano. Eu só morri porque eu tava sem purificar. Beleza? O Nox se matou. O Renekton se matou também. O Pyke se matou. Boa. Tipo, nesse momento que eles fazem isso de sair, o time inimigo, eles querem aproveitar a vantagem porque eles sabem que eles tão perdendo a partida. E nisso eles fazem merda, entendeu? Se o meu time, ele fosse pra cima dos caras, na base deles, com todo mundo juntinho, ia dar merda. Porque eles tavam em vantagem no Merrick. Mas se os caras, eles na pressão ali do psicológico, eles tão perdendo o jogo, tão tomando um pau, vem um por um se matando, porque o time tá recuando, aí é easy game, entendeu? Mas é isso, rapaziada. Kenan AD está de volta, está muito forte. A Riot aí tem planos de bufar ele. Então aproveitem. Oi, 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 eu sei como andar.